HELLBLADE SENUA SACRIFICE Do you remember what it was to touch him? We spend our lives searching for the meaning in life, and we ask the gods for guidance. But the truth to life is revealed when we can face death without fear. How can the gods understand us if they refuse to die themselves? Dillian saved her. You owe your life to Dillian. You owe everything to him. I have to find this symbol and then I go to the night and go through the door. What does it feel like to be in love? What a torture! 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 You do remember him shouting in your ear. Sobre as coisas boas do relacionamento dela com o amado dela, tortura é isso? Ele é a razão que ela continua lutando Achei Eu acho que eu achei Achei mesmo Era aquela luz ali Achei 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 a força que a terra shakes e a rola burst into flames. Quando Valdor's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. And Dillian, her future. Two realities tearing at her soul. Minute by minute by minute by minute. What do you think she's doing? You're not special. She thinks she can... They mean nothing. They say special. It could all be a waste of her time. The gods are just playing. What if the gods are laughing at her? Messing with her voice. It wouldn't be... It's... It wouldn't be the first time. Do you remember what love feels like? You are guilty. And then... Was it worth it? Was it worth it? He was the only one that really loved her. He did love her. O que é isso? 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 Não tem chance de amor. Não. Ninguém vai te amar novamente. Ever, ever again. Dillian! There he is! Dillian never much cared for the underworld, and looked dimly upon the druids, like her father, Zinbal. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, and had to see the world through his eyes. And slowly, the darkness that had bound her so tightly, began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Zinbal. Be very, very careful. You've come this far, don't let him slip away. It's a narrow, narrow bridge. Good. And there's a long way to fall. No! 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 Zinbal. You've felt he's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. He's gone to the water. He's covered his dreams. Zinbal. Zinbal. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. Meu pai foi criado blind. Não tem a ideia do que a noite não parece. O que o vento significa pequeno. O que o vento significa pequeno. Então se alguém está medo do vento, devemos fixá-lo por desistir o seu corpo? Mas você desiste o mundo bonito. Você, e só você, Eu posso ver você apenas para se livrar de suas maldades. Ou é esse o preço que você pagou por um dono que você tem? Um dono que faz você tão especial em mim. Só uma parte da pessoa que eu não sou. Eu deixei para os verdes para proteger você da minha escuridão. Porque eu amo você. Mas isso fez o pior. Eu me desculpe. É terminado. Você conseguiu. Mas há mais. Há mais. Há mais. Você está cansada, mas você tem que continuar. Há ainda mais. Há sempre mais a fazer. Não vai ser fácil. Você está chegando agora. Você pode fazer outra coisa? É demais. Você tem a energia? Ela não tem a energia. Não. Eu não tenho muito. Eu vou dar uma parada aqui. É muita coisa para digerir. Nossa, que história. Que história. Que jogo. É muito bom. Estou. Positivamente. Assim. Muito impressionado com o jogo. Volto na próxima. Gameplay então. Com os demais fragmentos. E o que resta dessa história. Espetacular. Valeu um abraço e até. Tem que ver. Tchau. Tchau. Fique, northerne lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than forty and many older, and where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Onde estamos? Eu não gosto disso. O que é esse lugar? É... crêpido. É estranho. É estranho. Onde estamos? Quer dizer, eu acho. Deixa eu olhar melhor. Isso tem que ser errado. Onde está? 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 Bom, as vozes estão dizendo que isso aqui cheira a morte e que esse lugar é sinistro e horrível. Eu não estou sentindo o cheiro do local, mas pelo que eu estou vendo não é tão sinistro. Quer dizer, é tão sinistro. Opa! A luz. Vá para ele. Ele está na casa. Ele está desaparecendo. Seguindo. Não deixe ele desaparecer. Onde está? Continua. Como você vai encontrar? É apenas um perigo. É apenas outro teste. Você só tem que resolver. E depois você vai encontrar. E depois você vai sucesso. Ele está tão perto. Só um pequeno teste para fazer. Você pode quase... Nossa, é uma... é uma lama... Ah, é por isso que está fedendo. É um pântano. É por isso que fede tanto. É um pântano. Pântano costuma feder mesmo. Tem muita alga. Muita liberação de... A stench de rote. Ela quase pode sentir-o. Você sente-o? Não. Não se preocupe, não todos podem. Foi um dia de esmeralda quando ela foi para o roteiro com Dillian e os outros. Com a água. Ela pode sentir-o rote. Mas ninguém mais poderia. Ela sabia que algo estava errado. Algo sinistra. Ela pediu-o para ir embora, mas eles apenas riu-a-la. Mas em brevemente... As os corpos deram, ninguém estava riu-a-la. E eles sabiam que ela não era assim. Nossa, olha aqui. Mas não se preocupe até a ponta ser fechada. Você deve. Você deve ir para a casa. Você deve encontrar Dillian. Agora você deve encontrar ele. Dillian. 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 Onde está o teste? Não se desculpe. A luz ainda está brilhando, mas logo vai sair. Você ainda não desculpe. Você não desculpe agora. Pois é, só com essa escada aqui... Ah! Olha aí! Oh! 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 O norte dos palabras estão nas Minas. Uma luz, uma luz da noadinha, que aparece dentro da casa e ali está em meio... Eu há uma luz da minhapoa descerada... E primeiro o Shepard morreu, depois o Guest morreu, e depois a farmhouse, e depois o agricultor e seis de seus meninos derrubados no mar. Mas isso não é o fim disso, porque os mortos voltaram para aquecer o vivo. Se você vê a lua morta, então se esqueça, porque haverá morta naquela casa. Uma dica que meu amigo Shelby me deu, é que esse símbolo aqui no meio, dessas, como é que eu falo? Desses tótens de história aqui, o símbolo fica vermelho quando você não leu a história, e depois que você leu, ou ouviu a história, ele fica azul igual está aqui. Então uma dica para você não se perder. Ah, aqui, ó, aqui, aqui, abri a porta aqui. A lua morta apareceu em uma farmácia, e primeiro o Shepard morreu, depois o Guest morreu, e depois a farmhouse, e depois o agricultor e os seis de seus meninos derrubados no mar. Isso não é o fim disso, porque os mortos voltaram para aquecer o vivo. Se você vê a lua morta, então se esqueça, porque haverá morta naquela casa. A outra coisa, tem esses arcos com a cabeça ali de um esqueleto, você não precisa apertar foco, você não precisa fazer nada, você só precisa parar embaixo dele, e alguma coisa, alguma percepção de ilusão vai mudar. Só isso, eu estava apertando o foco, mas não é necessário. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho que não cheguei a passar embaixo dele não, se eu passei eu nem reparei. Onde está você? I'm here! I'm right here! Are you in there? Come out of the room. Find him. You have to find him. Focus. There was a Northman called Gretir. Big, red-haired, immensely strong. But he was afraid of the dark. It happened one night that an undead creature came to his house to drag him outside into darkness and kill him. He resisted with every ounce of his strength. He clung to the doorframe but it gave way and they spilled out of the house and the monster fell back and the moon shone down on its ghastly face. Gretir, terrified, cuts off its head but is cursed forever. From that moment on, wherever he was, he would see those hideous eyes staring back at him. Sometimes, we allow our own fear to haunt us to our grave. What's that sound? Dillian! They're coming for me! They're dying! You are a winner! It's too much. Someone's calling you. Someone's calling you. What's that noise? You can hear Dillian. It's Dillian. Go to him. Dillian. Go to him. He's trying to save— Your Himself. My God. What's that noise? It's close. It's close. Moving away. No, no, no. Don't say If you believe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde estão eles? Onde está você? Não deixe de ver você. Não deixe de ver você. Você começa a burlar. Estou indo. Não está. Peria. Não deixe de ir. Primeiro. Onde está eles? Onde está eles? Você está perdendo. Você tem que encontrar ele. Onde estão eles? Eles estão perdendo. Eu tenho que ir atrás do Jillian que ele está me mostrando onde estão as runas, tá vendo? Acho que a porta... Meu Deus! 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 O que aconteceu? Eles estão me culpando pela plague. Eles dizem que eu estou curto. O que é que eles estão certo? Como eles sabem de uma coisa assim? Eles são gods? Não de nós são. Eles são apenas... pessoas. Bom pessoas, mas... eles estão scared. Eles estão medo do que não podem ver. Minha filha do que é o escuro. Eles fazem histórias para encerrar o voo. Não é verdade. O que meu pai estava certo? Você tem que se sair dessa escuridão. Deve eles ver quem você realmente é, como eu estou. Você não é um monstro. Sem você... Essa escuridão me tornou uma monstada. O que se é isso impossível? O que se você for errado? O que se estamos errando? O que se nós temos? A soldada nunca será. O que se é isso... É o fim. vamos lá, tem o terceiro terceiro fragmento opa, tem quatro fragmentos então vamos lá, vamos pro terceiro aqui a king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer but the angry dwarves cursed it, it would be the death of a man every time it was drawn and it would be the death of the king let me tell you about the sword Tyrving I don't recognize this place where are we? where is she? it feels wrong where are we now? burial mound it's so strange that we went to such lengths to bury death something so very ordinary inevitable it's as if we conspire to hide death because we have the moments of life but when it comes it forces itself onto our friends or loved ones then comes the reckoning I can feel the dead in the air you can feel the dead why would Dillian do this? turn back why would he bring her here? it's not safe here why would he do something so dangerous? why would Dillian he'll never bring you here? Dillian would never do that he would never risk her life don't go in there go in you have to go in take the torch it's too dark could take it it's too dark it's well you have to be able to see who's there? ai meu coração Dillian I'm here I'm here for the trials like when we first met remember I'll find him what was that? did you hear that? nothing nothing was that voices? is that his voice or the voices are dead? not Dillian Dillian's calling to you can you hear? where is he? where is he? he sounds like he's getting further away have you lost him? you're going the wrong Senua you remind me of a story that the northmen tell about a young woman warrior her name is Herver the daughter of a berserker born after he was killed she's a wild willful child who teaches herself to fight with weapons when she learns where her father is buried her only desire is to reclaim the treasure buried with him but above all the sword Tyrven don't touch the walls you don't know what they might do turn back she has to keep going it's not safe here she has to keep going if you go down there no one can save you it's too scary to tentando lembrar por onde eu vim I can hear him disguises herself as a man to join a band of warriors and Sue becomes their leader when they come to the island where her father is buried her men do not want to go show they say that evil haunts the island and that it is a worse place by day than other places are by night fearless she lands alone there are many grave mounds and all of them have ghostly flames burning over them she comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were missed the flames I passed through were real enough damn the northmen to hell the voice is getting it's getting louder listen Dillian listen 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 it's him listen it's getting louder there he is keep going send one follow the voice you're nearly there Dillian's voice it's him he's going to save you find the voice find him find another way it's not working you have to use your mind where can you go you're failing find another way think think focus use your mind where's he gone he's disappeared you have to slip through your fingers once again think think clearly you have to find another way there has to be another way it's not him it's not him we told you we told you it was a trick that voice doesn't sound like Dillian what's happening quiet he wants me to find him I'm lost without him it's not Dillian that doesn't sound like Dillian it sounds like something what's in there what is it a secret room how do you get in there how does she get that voice it's not Dillian you're too close to stop what's in there Dillian wants me to face my fears Ponga Ponga I'm leaving I've decided I think it will be good for me it's the darkness it's speaking through no dad it's me I think I can beat it in my own way I can see the darkness in your eyes child I met a boy a chief no he said he could help me it's a trick he said it could be normal normal yes no boy is going to save you no one can when they see the rot growing inside you no they will turn their back on you the gods can only fix you through my hand you're going nowhere no you will not defy the gods come child take my hand come send one yes I'm leaving you can't escape the darkness your curse will make everyone suffer you will have blood on your hands well there's also one thing sometimes their father was just a ignorant who was trying to help and didn't know how and ended up getting worse everything I feel I don't know what's their intention we don't have to julgar the intention of people but if their intention was good I'm sorry for the two every time you remember it disappears they're going to take everything they're not yours anymore they're going to take everything everything you have the memories of ghosts they belong to the gods not to you they're eating you from the inside they want to kill your soul they want to crush it everything they love your body they want your soul they want your mind and they're going to take it the memories were yours but they're the gods now nothing is yours anymore Dillian's disappearing with your memories and they're not going to be Olha lá, o último fragmento. Onde é? Para você, por isso, eu dou minha vida e dou minhas histórias de os Northmen para você, Senua. Onde estou? Não consigo ver. Shhh. Quem está aqui? Você pode me ouvir? Deleu. Estou aqui. Você pode ver? Não. Help me. Abre um pouco. Abre um pouco. Abre um pouco. Vá um pouco. Nossa, que legal! As vozes sumiram. Bom, seja consciente de tudo que você ouve e sentiu. Deixe os sensores guiar você. O que você ouve? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Há uma porta. Eu não posso ir para isso. Então olhe para outra forma e me diga o que você encontra. Há uma casa. Eu não sei o que está dentro. Não se preocupe. Talia, há algo aqui. Você vê? Não. Então não pode ver você. Você não pode ver você. Você pode ver você. Um passo a cada vez. Tchau, tchau. Olha a porcaria ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô seguindo os focos de luz aqui. Tchau. 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 Nossa, olha o que vai acontecer aqui. Tchau. 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu posso ver a luz? Sim, eu posso ver você também. O que é isso? 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 Então a gente vai pegar a espada lá dentro da árvore. O que é isso? 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 Ou a agilha. Senua, o sofrimento que você causou. Isso é sua culpa. Você trouxe essa praia para nós. Você tem blood. Você tem blood. Eles vão vir para agora. Eles vão vir. Eles vão vir para você. Mame o ataque. Holdem! Unleash a arma. Ela vai morrer. Não, não, não. Isso é o nosso tempo. Vai vir. �을 darrar. Focante ele. Focante ele. Focante ele. Não! Volta ele. Focus! 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 Focus, now! Focus! Focus, now! Focus! 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 Finished! There's nowhere to run to, there's... In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred! Come not here in the sun! Come not with a sword! Come not crying over a naked corpse! Come not with disturbed mind! Hmm... She is lost... She is lost... She does not know where she is trying to find it. It's horrid... There is no escape. There is no escape. There is no escape. Music... Music... Do you hear the suffering, Xenuath? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward because you battled from your curse instead of facing it. When you turned your back on your father, Xenuath, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Watch out! Xenuath, what did you do? Xenuath! These are people suffering and burning, that horrible! Xenuath! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você é dois mortos. Você pergou-se a sua morte. A sua querida, sua querida, foi poderosa contra a escuridão. Ela também tinha uma ideia. Ela, também, desculpou a escuridão e deixou a escuridão. Mas ela não fugiu. Ela escapou a única coisa. Ela deu sua vida a escuridão. Se você só fez a escuridão. O mundo teria sido perdido com essa escuridão. Não é tão tarde. Ela está chamando por você. Por que você não se juntar com ela? Não. 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 Você é mais forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Você é dois mortos. Você é dois derrubar as vozes. A escuridão te levou. Galena e Sinhua. Galena e Sinhua, Sinhua e Sinhua. Você está perdida. Não há nada que você pode fazer. Você é morto. Você é morto. Mãe e filha morta. Mãe e filha morta em um mar de corpos. O Voices. O Voices de Curran Elton. A Você também. O Voices de Curran Elton. A Você também. O Voices de Curran Elton. É o fim. O fim de você. A mãe dela ali. Não, 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 não. Onde você está, mãe? Eu quero estar com você. Não, 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 não. A noite, ela desceu em seu mundo. Para seguir no caminho de sua mãe. Para ir para um lugar onde a escuridão não conseguia ela. Senua. Look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in his anyone? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. I'm going back. I'm going back to the next video. I'm going back to the next video. I'm going back to the end of this game. que está espetacular que jogo espetacular que história então é isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo